E um levantamento da Fiocruz aponta que Goiás está entre as 17 unidades da federação em que podem ocorrer aumento no número de internações e mortes por Covid-19 nos próximos dias. As macro-regiões com maior gravidade da doença incluem a antiga Estrada de Ferro, Catalão, Aparecida de Goiânia e Itumbiara. O boletim da Fiocruz também coloca Goiás entre os estados com interrupção da tendência de queda de notificação da doença. Para a Fiocruz, esses sinais pedem cautela na flexibilização de medidas de distanciamento social para redução da transmissão do vírus. A secretarista do Áudio e Saúde já sentiu um aumento no número de atendimentos nas unidades de saúde. Na semana passada, a ocupação do Hospital de Campanha de Goiânia saiu de 82% para 94%. E a gente já viu que nesse final de semana, cidades turísticas apresentaram um grande número de pessoas, a movimentação foi grande. Isso já deixa realmente uma tensão maior com essa possibilidade de aumento e uma possível falta de vagas para as pessoas com problemas com a Covid-19. Então, vamos ficar atentos, não é um momento de relaxar ainda, não tem vacina para todo mundo, né?